Atos 12, capítulo 3, aliás, Atos capítulo 12, versículos 3, 4 e 5, deixa eu ler aqui a palavra de Deus. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu. Prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Se você quiser acompanhar, estiver com sua Bíblia aí pertinho e puder marcar essa passagem, está lá em Atos, no capítulo 12, eu li a partir do versículo de número 3. Amado ou amada do Senhor Jesus. Nesses últimos dias, eu tenho me deparado com algumas situações na minha vida, algumas situações específicas na minha história, em que eu tenho conversado com Deus. E eu observo que eu já não posso fazer muita coisa, e eu quero fazer. Eu quero fazer, algumas noites eu perco o sono. Por algumas vezes eu quero tomar algumas atitudes pela emoção. Quero agir, quero falar, quero tomar providências, quero resolver. Nós temos uma necessidade, não é, de resolver as coisas, mas resolver do jeito da gente, de mostrar que nós estamos certos, de decidir. Ah, eu não gosto que seja assim, tem que ser do meu jeito. E eu preciso ir lá e mostrar que é assim, 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 que as coisas estão erradas. Tem algumas situações que a gente olha para elas, e a gente se sente exatamente assim como Pedro estava se sentindo. Pedro. Pedro, que agora encontrava-se na prisão. Pedro, que foi preso ali, agora estava amarrado nos seus pés e nas suas mãos. Pedro, que estava preso e agora vigiado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Ou seja, dezesseis soldados. Nada havia a fazer. Pedro não podia fazer absolutamente nada naquele momento. E existem algumas situações em que a gente se sente assim. E como é ruim, está amarrado, né? Como é ruim, está amarrado. Como é ruim sentir que nós não conseguimos fazer nada com a mão que nós temos. Amarrado as mãos. Amarrado os pés. Você queria ir lá e fazer, mas seus pés estão amarrados. Porque você sabe que se você for lá e fazer, não adianta nada. Talvez a situação só vá se agravar. Talvez a situação só vá piorar. Você está entendendo que Deus está falando com você? Mas olha, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Ontem eu perguntei a Deus, Deus, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Deus, o que fazer quando não tem nada a ser feito? Quem sabe você, amada, passa uma situação aí terrível no seu casamento. Quem sabe você não se sente amada como você gostaria de sentir? Talvez você ache que, talvez você sente que você deveria receber mais atenção, mais carinho. Você está cansada dessas palavras duras, negativas. Você está cansada aí dessa situação onde você parece que sequer é notada. Você parece que é invisível aí dentro dessa casa. Quem sabe você tem sido rejeitada também pelos seus filhos. Onde você, por alguns momentos, diz assim, ah, parece que aqui ninguém me enxerga. Ninguém enxerga. Ninguém enxerga o que você faz aí nos bastidores. Ninguém enxerga o quão cedo você se levanta. Ninguém enxerga o quão tarde você vai dormir. Ninguém enxerga o quanto você se doa, não é verdade? E isso te cansa, isso mexe com você, isso te entristece. O que fazer diante disso tudo? Ou quem sabe você está com a causa na justiça. Quem sabe alguém que nem está tão interessado no teu caso vai decidir a sua vida daí pra frente. E você está assombrado. Quantas pessoas aqui, enquanto eu estava falando, faz seu pedido de oração, faz seu pedido de oração. Quantas pessoas aqui disseram, eu peço oração por uma causa na justiça. Porque você sabe que pode dar bom e pode dar ruim, mas você acredita que vai dar ruim. Só que você está igual o Pedro na prisão, você está igual o Pedro ali detido, você está com os pés com as mãos amarrados e você não pode fazer absolutamente nada. E aí você pergunta a Deus, Deus, o que fazer agora? O que fazer? Eu já falei com o Cicrano, eu já falei com o Beltrano, eu já falei com o fulano que é poderoso, que é importante, que é rico, que é influente. Eu já fui até ele, já busquei, já liguei, já pedi pra intervir, já procurei o político, já procurei o advogado, já fiz tudo e agora eu estou aprisionado. Acabou as alternativas. Aquela sensação terrível de impotência. Pedro estava exatamente assim como você. Eu tenho uma palavra pra você no dia de hoje, segura aí, vai multiplicando, vai levando essa live pra mais alguém. Tudo já estava preparado aqui contra Pedro. Herodes prendeu Pedro ali pensando em apresentá-lo ao povo, pra condenar Pedro, pra fazer como fez com Jesus. Assim como fez com Estevão, assim como fez com Tiago. E talvez Pedro estava ali se preparando para o fim. A multidão estava aguardando ansiosa por aquele julgamento de Pedro, pra atacar o apóstolo Pedro. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você, amado ou amada. Teus inimigos podem estar fazendo planos contra você, eles podem já estar com as pedras na mão. Eles andaram no meio do caminho sabendo da tua derrota e escolheram pedras no caminho. As pedras falam de coisas do teu passado. As pedras falam de coisas para te afrontar, para te atacar, para te machucar, para te fazer parar. Ah, e eles estão com as pedras na mão. Herodes, tem plano também de te condenar, de apresentar você ao povo e de dizer, acabem com ele. Ah, esses podem ser os planos dos homens. Mas não é o plano de Deus. E se não é o plano de Deus, amado, amado, não adianta os homens fazerem planos. Você está entendendo que você não precisa ficar amedrontado com o que os homens planejam? Você não precisa ficar amedrontado com o que as pessoas estão se preparando para fazer contra você? Ei, filha amada do Senhor Jesus, você não precisa se preocupar com aquela reuniãozinha que eles fizeram ali para te atacar, para te assombrar, para te diminuir, para interromper a sua caminhada. Porque o mesmo Deus que você serve é o Deus do apóstolo Pedro. Aleluia! E assim como aconteceu com este homem de Deus, pregador do Evangelho. Quando nós achamos que está tudo perdido, aí Deus entra com o seu agir sobrenatural. E Ele nos livra. Quando você não pode fazer nada, Deus pode fazer tudo. Então ora, olha, para de ficar olhando para as pedras nas mãos dos teus inimigos. Para de ficar olhando para Herodes e ter medo dele. Em nome de Jesus. Talvez tenha um poderoso aí te perseguindo. Quando eu falo um poderoso, é alguém maior do que você, alguém que tem mais bens, mais influência, mais nome. Maior é Deus. Diante de Deus, Ele não pode fazer absolutamente nada. E olha, vai chegar um dia que Ele vai dobrar os joelhos diante do Todo-Poderoso. Ele vai descobrir que de poderoso Ele não tem nada. Eu vou repetir isso aqui para você. Esse poderoso aí que está te perseguindo. Um dia Ele vai se dobrar diante do Todo-Poderoso e Ele vai descobrir que de poderoso Ele não tem nada. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Primeiramente, eu preciso entender que Deus está me guardando. Ei, não, não, não. Não pense que está tudo errado, não. Talvez você ultimamente está dizendo assim, meu Deus, está tudo dando errado. Não, não está tudo dando errado, não. Você precisa confiar que Deus está encaixando as peças. Você precisa confiar que esse momento de dor, você precisa confiar que esse momento de dor, ele é pedagógico. Você está aprendendo. Você está crescendo. Você está amadurecendo. Você está se fortalecendo. Você está adquirindo experiência. Aleluia. E olha, você está sendo guardado pelo Senhor. Não está tudo errado. Não está tudo errado. Não está tudo errado. Para de dizer que está dando tudo errado. Em nome de Jesus. Pode estar dando tudo errado diante do seu senso de julgamento. Mas confia que com Deus está dando tudo certo. Porque a Bíblia nos diz que está tudo cooperando para o nosso bem. Está tudo convergindo para o nosso bem. Amado, amada do Senhor. Veja. Baseado nessa palavra, o que é que eu vejo aqui? A igreja e o próprio Pedro ali, estavam achando que Pedro estava sendo preso pela maldade de Herodes. Os soldados estavam pensando ali que ninguém iria vencer. A multidão estava esperando o dia amanhecer para condenar Pedro. Mas aí o que é que Deus faz? Deus pega aquele homem tão necessário para a pregação do Evangelho. Que Deus tinha planos incríveis ainda para ele. Aí o que é que Deus faz? Eu vou guardar Pedro em segurança. Eu vou guardar Pedro em segurança. E aí Deus usa Herodes. Deus usa a guarda herodiana. Ou seja, ali aqueles guardas para proteger Pedro. Porque Pedro poderia até ser morto ali por aquele povo que estava enfurecido. Preste bem atenção aqui. O texto diz que Pedro estava guardado no cárcere. No linguajar humano, a gente diz que Pedro estava preso. Pedro estava detido. Mas aqui, o que a Bíblia nos passa é que ele estava guardado no cárcere. Entenda? Ei, mãe. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Teu filho hoje pode estar dentro de um presídio. E você pode estar desesperada. Talvez no seu lugar, eu estaria com o mesmo sentimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está guardando ele. Se ele não estivesse lá, ele estava morto. Ele poderia estar morto. Você está entendendo? Que às vezes a gente olha para uma situação e a gente diz que desgraça, acabou. Mas a gente não consegue ver o livramento que Deus está dando. Você que tem um filho aí, uma comunidade terapêutica, ou como nós chamamos, uma casa de recuperação. E você diz que tristeza para mim, não foi isso que eu sonhei para o meu filho. Não foi isso que eu sonhei para a minha filha. Ei, Deus está guardando ele. Deus está guardando ela. Deus está protegido, livrando de males maiores. Aleluia. Então glorifica o Senhor. Dá graças a Deus. Ele está guardado no cárcere. Ela está guardada no cárcere. Isso prova que Deus faz como quer. E usa quem quer para nos abençoar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você ainda não conquistou aquilo que você deveria conquistar, ou gostaria de conquistar. Não foi promovido naquele emprego que você estava esperando? Você já esperou há tanto tempo? Deus está te guardando de um mal maior. Recebe essa palavra. Romanos 8 e 28. Eu quero repetir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parece que está dando tudo errado. E aí, aprende a confiar no Senhor. Esse furacão vai passar. Deus vai colocar tudo no lugar. Confie que Deus está guardando você e está guardando os teus. Nós já vamos orar nove horas. Nós já vamos orar. Segura aqui. Eu posso terminar essa palavra aqui na quarta-feira, na próxima programação. Mas eu quero aqui ainda falar algo ao seu coração. Outra palavra, outra coisa que nós aprendemos aqui é sobre orar incessantemente. Lá no versículo 5, e eu acho linda essa palavra aqui. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja. Enquanto Pedro estava lá numa situação difícil, tinha alguém orando por ele. Uma oração incessante. A igreja estava orando ao Senhor com fervor pela vida de Pedro. E eles estavam orando. Não para Deus fazer a vontade deles. Eles estavam orando para que Deus fizesse a sua vontade. Isso aqui é confiança plena em Deus. Amada do Senhor, meu amado, nós precisamos aprender a orar. A orar sem cessar. Como diz a palavra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo de número 17. Você está disposto a pagar o preço da oração? Muitas pessoas passam por situações difíceis e não estão dispostas a orar. Pedem oração. No círculo de oração, pedem oração aqui na Rádio Novas de Paz. Pedem oração a dirigente, ao pastor, ao irmão, ao vizinho. Pedem oração naquelas lives de madrugada que os irmãos fazem para orar. Ah, eu peço muita oração, mas não estão dispostas a pagar o preço da oração. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você tem orado por alguém? Você tem apresentado ao Senhor essa causa? Você tem dedicado o tempo do seu dia para falar com o Senhor? E por fim, amado, quarta-feira a gente continua, mas eu quero finalizar esse momento aqui hoje da palavra de Deus dizendo, descanse no Senhor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cássere. Imagine essa situação aqui. Certamente, ou possivelmente, essa seria a última noite na vida de Pedro. Pedro estava, como eu já falei, acorrentado ali, nas mãos e os pés, entre soldados, numa situação de injustiça. Injustiça. A injustiça, ela nos gera indignação, né? Quando a gente está indignado, quando a gente está agoniado, quando a gente está querendo resolver as coisas, a gente não consegue dormir, a gente perde o sono. Que a gente quer resolver do nosso jeito. Mas Pedro estava ali dormindo, e eu aprendo com isso. Pedro dormia. O Senhor está falando com você nessa manhã. E Ele está dizendo aí, pode dormir. Filha, vai descansar. Durma, não perca o sono. Filho, põe a tua cabeça no travesseiro e dorme em paz. Eu profetizo sobre a vida de alguém. Eu profetizo sobre a vida de quem crê. Hoje, você vai colocar a sua cabeça no travesseiro. E as preocupações não vão mais te dominar. As lutas não vão mais roubar a tua paz nem roubar o teu sono. Você vai dormir aquele sono de um bebê. Aquele sono profundo, aquele sono de quem não tem preocupação. Você vai dormir o sono dos justos. O sono de quem confia que tem pai. Que tem provisão. Que tem comida, que tem bebida, que tem roupa. Aleluia. Em nome de Jesus. O sono de Pedro. O sono de quem sabia que estava ali por um ato de injustiça. Quem sabe hoje você está dentro de uma prisão. Ou seja, num lugar que você não gostaria de estar. E você sabe que você está sendo alvo de uma injustiça. Você não precisa perder a sua paz, o seu sono. Se desesperar por isso. Eu vejo Pedro aqui mais tarde escrevendo para a igreja. Dizendo para a igreja não se preocupar com as perseguições. Aleluia. Aleluia. Mas descansar no Senhor. É um versículo que eu falo muito aqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado de vós. Amado, não adianta se apavorar. Ficar preocupado. Pode dormir tranquilo. Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada. Repousar tarde. Comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá. Enquanto dormem. Enquanto você está dormindo. Deus está trabalhando por você. E não só dormir no sono literalmente. Mas enquanto você está descansando. O Senhor está provendo. O Senhor está cuidando. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Aprenda a confiar no Senhor em todo o tempo. Eu vejo aqui depois Deus enviando o anjo. Isso fala de provisão. E amanhã eu quero continuar lá no versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Deus envia os seus anjos. Ele dá ordem ao teu respeito.